Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa última parte de sistemas humanos. Eu havia falado que o sistema nervoso era o último sistema, e na verdade ele é, porque a gente pode colocar o sistema sensorial dos sentidos dentro do sistema nervoso, porque o sistema sensorial, ele é uma extensão do sistema nervoso. Nós vamos estudar os sentidos, né? Então, quando a gente fala de sistema sensorial, nós estamos falando do tato, olha aqui, o tato. Nós estamos falando do cheiro, do olfato, do paladar, da audição. Então, esses sentidos da visão, que não está ali, os sentidos, tudo o que a gente recebe de estímulos do meio, eles vão ser interpretados no encéfalo, que é a maior parte do nosso cérebro, que a gente viu lá no sistema nervoso, no encéfalo, e eles vão ser interpretados e transformados em sensação. Então, quando você cheira uma flor, te remete a que sensação? Quando você ouve uma música, quando você vê alguma coisa. E queira ou não, esses estímulos e essas interpretações, elas são transmitidas por neurônios. Então, é o sistema nervoso, ok? Então, vamos lá. Ana, mas como que acontece, né? Como que as sensações do ambiente, elas são capturadas e são levadas até o cérebro e interpretadas? Então, no nosso corpo, estão distribuídos receptores que vão ajudar os diferentes estímulos do ambiente, né? Então, e agora nós vamos ver os diferentes tipos de receptores. O primeiro deles, que nós podemos ver, são os fotorreceptores. Então, fotorreceptores são receptores, por exemplo, que estão geralmente na área dos olhos, da visão, que eles vão captar o quê? A luz, ok? Eletroreceptores vão captar eletricidade. Termorreceptores vão captar calor. São os termorreceptores que vão dizer, por exemplo, que tua mão está queimando, que algo está quente, que você tem que tirar. Então, são os termorreceptores. Quando você coloca o seu dedo num prego, receptores de dor. Então, vejam que existem receptores distribuídos no nosso corpo, na nossa pele, né? No nosso tecido epitelial. Aí, não só tecido epitelial, como conjuntivo, que a gente viu que a pele é um órgão, não é só um tecido, ok? E esses receptores que vão ser responsáveis por captar esses estímulos. Além deles, nós temos os quimio-receptores, que vão captar substâncias de odor, odoríferas, que a gente chama de substâncias voláteis, né? O cheiro das flores, cheiro de perfume, por exemplo, o cheiro do café, da comida. E os mecanorreceptores, que vão detectar pressão, tensão, vão detectar som, vibração, equilíbrio do nosso corpo. São os mecanorreceptores, ok? Vamos, então, começar pelo primeiro sentido do nosso corpo, que é o tato, né? O toque. O tato, né? Ele tá, basicamente, na pele humana, né? Principalmente nas nossas mãos, não só, obviamente, mas a gente tende a ir primeiro com as mãos, né? O tato, o toque, ok? E se a gente... Eu gosto muito dessa figurinha, né? Se a gente der um zoom na pontinha do nosso dedo, né? Olha que bonitinho. Então, aqui é a parte externa do nosso dedo, ó, a superfície, né? Da pele. Olha só, aqui a primeira parte, que é a epiderme e a derme, ok? Lembra? Derme, feito de tecido conjuntivo, a gente já viu isso. E vejam só a quantidade de receptores que nós vamos ter distribuídos, né? Nós temos cerca de seis ou mais tipos diferentes, ao mesmo tempo, de sentidos, né? Que fazem a gente perceber o ambiente. A partir do momento que esses receptores que vocês estão vendo aí, A, B, C, D, E, eles recebem o estímulo do ambiente, esses estímulos por neurônios vão ser enviados no encéfalo e interpretados, ok? Então, ó, o A é a escamada de corpúsculo de Messner. Ele vai sentir o toque leve, ok? O Merkel também vai sentir o toque, né? A terminação nervosa livre, que é o C, vai sentir a dor, temperatura, cócega. Quando você sente cócega, quem tá avisando que estão fazendo cóceguinha pra você são essas terminações nervosas livres, né? O corpúsculo de Pacine, que tá na derme, né? Sente a pressão profunda, né? Quando você, tipo, sofre um acidente de carro, aquela pressão profunda. Quem tá, aquele impacto do cinto de segurança, significa que o corpúsculo de Pacine que tá avisando o seu encéfalo que tá acontecendo essa pressão, né? O Ruffini também é sob pressão. Então, vejam quantos receptores existem para termos o sentido do tato. E aqui é pra vocês observarem, né? É uma outra figurinha. Vejam as terminações nervosas livres, ó. Cócegas, coceira, prurido, calor, frio, dor. Tudo isso são por terminações nervosas livres, neurônios, né? Discos de Merkel, tato e pressão, né? Krause, é tato também, né? É Ruffini, o tato. Pacine, pressão. E Messner, é também pressão. Então, são vários receptores que atuam aí para que nos dê o sentido do tato, detecção do tato, do toque. Vou tentar gravar aqui, mas tem o cachorro da minha vizinha que não para de latir, Senhor Jesus. Vamos ver se consigo gravar. Vamos, então, agora para o segundo e terceiro sentido, né? A gente viu o tato. Agora a gente vai para o paladar, né? A gustação que a gente fala e o cheiro, o olfato. Vamos primeiro observar esta figurinha do lado esquerdo, né? Que eu pus um X bem grande, que é a língua, né? Vocês estão vendo aqui a língua. Antigamente, se vocês procurarem ali no Google, der um Google imagem, vocês iam ver que a língua era dividida assim. Ah, na ponta da língua você sente o doce, nas laterais o salgado, no fundo o azedo e lá no fundão o amargo. Acreditava-se que a língua era dividida pelos sabores, né? Uma parte você sentia o doce, o outro amargo, o outro azedo. Hoje já se sabe que não é assim, está errado, ok? E sabe-se que na língua inteira existem botões, conjuntos de células chamadas de botões gustativos. Ó, botão gustativo. Esses botões gustativos são essa bolotinha amarela aqui que vocês estão vendo. Esses botões gustativos, eles sentem todos os gostos, né? Eles têm esses cílios, esses porinhos, esses poros recebem o alimento e esse sabor azedo, amargo, doce, ele vai ser interpretado lá no encéfalo, ok? Olha agora essa figurinha aqui que eu estou colocando na seta, beleza? Então, ó, o epitélio da língua, então aqui a língua, a partícula de alimento, representada aqui pela seta rosa, então os cílios. Então, esses cílios recebem essa informação pelo botão gustativo e aqui, ó, fibra nervosa, fibra nervosa é o neurônio. Então, o neurônio, então ele recebe essa informação, ó, na língua e essa informação, ela vai chegar até o encéfalo, até o cérebro onde ela vai ser interpretada, ok? Então, não existe mais essa divisão. Então, os sabores, né, as partículas de alimento, elas são detectadas pelos botões gustativos e aí, essa interpretação de sabores são detectadas lá no encéfalo, ok? Ana, e o cheiro? Então, vamos lá para o cheiro. Então, aqui nós temos a narina, né, a cavidade nasal. Agora, presta atenção, suponhamos que a gente está tomando um cafezinho, ok? Um cafezinho, cheiro de café bem característico, né? E aí, o cheiro de café está entrando pelo nosso nariz, aqui é o buraco do nosso nariz, ok? O que que acontece? Nesse buraco do nosso nariz, existem células ciliadas, olha lá, cílios, que são os células, receptores, olha a célula, que é os núcleos, ó. Que elas vão o quê? Vão grudar, né, os cíliozinhos vão grudar as partículas do cheiro, do odor. Substâncias que são as partículas do cheiro do café, por exemplo, da comida. Quando essas partículas do odor, elas mexem com os cílios, elas vão fazer uma sinapse aqui com o nervo, ok? Com o neurônio. Com o neurônio. E vão falar assim, olha, essa pessoa está cheirando alguma coisa. O que que ela está cheirando? O que que está cheirando? Então, ó, o nervo olfatório, nervo neurônio. E aí, ó, vai mandar essa mensagem para o encéfalo. E o encéfalo, ele vai falar, ó, é cheiro de café, é cheiro de frango, é cheiro de arroz, de feijão. E vai ser interpretado. Então, observem que tanto o paladar quanto o olfato, eles recebem essas partículas, né, por meio de células que têm cílios. E aí, essas células vão avisar os neurônios que vão interpretar lá no encéfalo. Mas, olha que interessante. Tanto o paladar quanto o olfato, o centro cerebral é o mesmo. A interpretação do cheiro e do gosto está na mesma área cerebral. Por isso que, quando a gente fica gripado, a gente quase não sente o gosto dos alimentos. Porque, quando a gente está gripado, essas células ciliadas estão cobertas de catarro. Está cheio de catarro. Ah, remela. Remela não. Catotinhas. Quando está cheio de catarro, as partículas de odor não grudam. Então, fica incompleto, né, a interpretação do cérebro. O cérebro só recebe informação do quê? Da gustação do paladar. Então, ele não consegue fechar o diagnóstico do que você está comendo. Porque ele não está conseguindo sentir o cheiro. Ok? E aí, trouxe uma figurinha que eu acho que vai facilitar mais. Então, o gosto do alimento é a interação entre o paladar e o olfato e a consistência do alimento. Então, ó, na língua eu tenho a detecção do gosto, da consistência do alimento. Então, eu vou juntar o olfato, o odor, ó, o sinal do olfato, o sinal do paladar, que vai ser interpretado na mesma área cerebral. Muito interessante, não é? Eu vou parando por aqui e a gente volta na segunda parte de sistema sensorial falando da audição. Até lá!